Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre as tensões no Mar Negro entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos, com a Marinha Norte-Americana enviando com frequência para aquela região grandes e poderosos navios de guerra, movimentos vistos por Moscou como muito provocativos. Se você gosta de equipamentos militares, inscreva-se no canal Rota Extrema. Nesse canal, o nosso parceiro Toninho faz reviews e avaliações de mochilas, botas, roupas táticas e muitos outros equipamentos militares e para os amantes da natureza e do sobrevivencialismo. Conheça também a loja. Os links estão todos aqui na descrição. Desde a invasão e anexação russa da Crimeia, que o Mar Negro está se transformando num dos trechos marítimos mais tensos de todo o mundo. De um lado a Rússia, com uma presença militar cada vez maior na região, e do outro lado a Ucrânia, que além de perder um importante território representado pela Crimeia, já não pode mais entrar e sair livremente do mar de Azov, já que o estreito que lhe dá acesso, é agora controlado pela Rússia. Quem acompanha o canal sabe que no dia 25 de novembro de 2018, três navios ucranianos tentaram entrar no mar de Azov a partir do Mar Negro, e para tal, tiveram que passar pelo estreito de Kersh, momento no qual foram atacados pela marinha russa, resultando na captura das três embarcações e na prisão de 24 marinheiros ucranianos. E desde a anexação da Crimeia, que a Rússia vem ampliando e reforçando a sua presença na base naval de Sebastopol, a partir de onde conseguem projetar um grande poder marítimo sobre todo o Mar Negro, o que inclui, obviamente, toda a costa ucraniana. Com o Mar de Azov praticamente fechado para a Ucrânia, e com todo o Mar Negro sendo patrulhado por navios russos baseados em Sebastopol, os ucranianos vêm-se, nesse momento, numa situação de quase desespero, acuados e com um acesso marítimo cada vez mais restrito. E os Estados Unidos, um eterno rival da Rússia, vendo nisso uma excelente oportunidade para pressionar Moscou, estão constantemente enviando navios de guerra para o Mar Negro, com o destroyer USS Ross se convertendo nesse fim de semana, dia 14 de abril, no quarto navio de guerra norte-americano a entrar naquele mar, apenas em 2019. Antes desse navio, o destroyer USS Donald Cook tinha visitado a região por duas vezes, com o navio de assalto anfíbio USS Fort McKenry, passando também por aquele mar em janeiro. Apesar de toda essa presença norte-americana, esses movimentos respeitam a Convenção de Montreux, assinada em 1936, que estipula que nações não banhadas por aquele mar só podem enviar navios de guerra com no máximo 15 mil toneladas, com esses navios, podendo permanecer na região por até 21 dias. Mas mesmo respeitando o tratado, esses navios são vistos pela Rússia como uma ameaça, e sempre que a Marinha dos Estados Unidos entra no Mar Negro, a Rússia envia navios, helicópteros ou aviões para acompanhá-la. A responsabilidade por isso é da chamada Frota do Mar Negro, uma das cinco frotas da Marinha Russa, responsável por todo o Mar Negro, o Mar de Azov e também o Mediterrâneo, composta nesse momento por 25 mil marinheiros e fuzileiros navais, 45 navios e pelo menos seis submarinos. E com toda a tensão entre a Rússia, a Ucrânia e os Estados Unidos, setores no Kremlin pressionam Vladimir Putin para repensar o Tratado de Montreux, justamente com o objetivo de limitar ainda mais a presença de navios de guerra de nações não banhadas pelo Mar Negro, com a clara intenção de impedir a cada vez maior presença norte-americana naquela região. De acordo com o comandante Dave Cowles, o comandante do USS Ross, o objetivo da presença do seu navio naquele mar é oferecer apoio à Ucrânia, exercendo um certo equilíbrio e enviando a mensagem de que a Marinha dos Estados Unidos está atenta às tensões entre os dois países. Se você gosta do conteúdo e quer apoiar diretamente esse projeto, torne-se membro do canal. Além de ter acesso a lives exclusivas, passará a fazer parte de um clube exclusivo de apoiadores. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Seja Membro. 3-4 3-4 Is that tail number 3-4? 3-4